De volta, né, sempre tem que falar olá, né, o Semaner foi tomar banho pro seu alojo, no arroio, mas eu sou relaxado, mas eu gosto de tomar banho no arroio, tá, só. É, Semaner, não, tinha que tomar banho no arroio, tem que fazer a parva ali, ó, como é que tu tá vestido, cara, tá feia a coisa ali, mas fala, né, o que que houve contigo ali do gato ali, minha história ali, do gato ali, eu não entendi certo, fala, fala pra mim agora, fala pro povo também, o povo quer te escutar, Semaner é o cara, o pessoal, todo mundo me pergunta pro Sem, tá, então fala, Semaner, o que que houve com teu gato? É, nós estamos muito tristes, essa semana o nosso gatinho preto, vocês viram no feixe passado, eu tava manchando, ele querido, vir no colo, tudo de manhã cedo, o cara ia levantar, abrir a porta, ele tava, né, ficava muito feliz de manhã cedo, esse foi atropelado essa semana, é muito triste, Ah, eu tô procura se alguém tem um gatinho, uma coisa de cor perto aqui, e a gente gosta muito de gato, minhas filhas, gosta também, tá, ah, e venderim, não vai me chamar de vagabundo, eu não sou, eu só gosto de uma Kaiser e, 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 e cachaça, né, um abraço pra vocês, tá, Toda equipe, todos que gostam dos vídeos, eu sei, a minha parva não tá muito boa, né, mas, deixa pra lá, né, pessoal, é, tu não vai me chamar de vagabundo, eu não sou vagabundo, tchau pra vocês, Quem quer ajudar você, ó, pessoal, pode ajudar ele, um abraço pra todos vocês, é que meu vídeo tá bem, bem alto, pessoal, quem quer compartilhar, comentar, e, fazer um schmito ali, ó, do lado, tem um schmito também, tá, um abraço pra vocês, todos, meus amigos, um cheirado pra todo mundo, tá, tchau.